E aí Você vai estar com o draft e me deu um Subaru pra mim correr Eu não vou jogar o Subaru em meu avô O Subaru dela Mano, quem é esse otário que tá vestido estranho aí, mano, do seu lado? Tal de Braga esquisita Chegou aí todo estranho Todo padrãozinho, olha pra você ver como ele é padrãozinho Olha o cabelo dele Por que ele tá me chamando de otário? Tá maluco, rapaz Tá na mochila Tá na mochila Cadê a mochila? Ele é padrãozinho, ó Cadê a mochila e o óculos? Todo padrãozinho, ó Tá na mochila, tá na mochila Tá na mochila Ele não fez nada de diferente, olha lá Caralho! Basta na corrida, bate na corrida aí, mano Tira a máscara, Braga Faz um favor, tira a máscara Só pra ver o rosto fina Tira a máscara Olha, olha, olha isso Olha, sabe Olha, sabe, você é chato Olha, olha, olha Olha, olha, olha Nem o bigode Nem o bigode Nem o bigode Vai te fudê, mano Vai te fudê, mano Vai te fudê, mano Vai te fudê, mano Eu acho que é por isso É porque ele também tá pra trás Vai te fudê, porra Vai te fudê, porra